O discurso que vocês verão, isso estimula o turismo, geração do tempo, desenvolvimento, turismo, ciência. Ele foi projetado para isso, para nós assumirmos a grife Pantanal. Mato Grosso do Sul é o estado do Pantanal. As escolas vão fazer visitas monitoradas aqui, isso para a imputação também? Nós já no contrato, havíamos previsto a gratuidade de todas as escolas públicas, fossem municipais ou estaduais. Louvo o governo atual de ter mantido esse ensinamento às crianças, porque já irão para o futuro com a ideia de preservação do nosso meio ambiente. Então, André, quem vier aqui vai mergulhar de fora, ficando os batadeiros, é uma forma também de atrair turismo por acaso. Turismo, Cataratas do Iguaçu, com quem nós deixamos contrato assinado, previra que 200 mil pessoas ao ano, no primeiro e no segundo ano, estariam presentes. Eu ouço dizer que ao longo do tempo, essa grandiosa obra terá um milhão de turistas há anos a visitá-la. E levando o nome de Mato Grosso do Sul para o mundo. Inclusive, turismo de negócio, turismo de evento, turismo ecológico, turismo sob todos os seus aspectos. Qual o sentimento que o senhor tem hoje? Eu disse mesmo que o senhor tenha v breakfast. Eu disse pessoal que o senhor tem esse homem e meu jegoão que não tem esse tipo de gu MRS Em JC люди, o senhor tem de a moto ainda mais 18 rausgaethółophorela. Com eu assume, muito conheço, muito conheço, muito conheço, muito conheço, muito conheço, muito conheço e muito conheço. Obrigado.